Minha mulher gasta um tanto que não há quem a controle O que eu ganho no meio, no minuto ela engole É mais fácil de tratar, um burro a rocambole Pois ela quer todo dia, é piro e ravioli Desse jeito não dá pé, vou deixar esta mulher O que ela quer não é mole, não é mole, não é mole O que ela quer não é mole O dinheiro pode vir, é de garroça ou de trole Não há dinheiro que chegue, nem presente que a console Ela vai gastando tudo e deixa as águas que rolem Minha grana não tá dando nem para tomar um gole Eu vou beber no engenho, pois já dei tudo que tenho O que ela quer não é mole, não é mole, não é mole O que ela quer não é mole Cheguei em casa bufando igual uma boca de fole E ouvi ela dizendo, deixa o trouxa que se adole Escondi meu pagamento, num lugar que ninguém bole Dinheiro eu não dou mais, deixe ela que revole Ela está desesperada, agora não dou mais nada O que ela quer não é mole, não é mole, não é mole O que ela quer não é mole O que ela quer não é mole